O nosso querido presidente Fernando Henrique Cardoso confirma que o grande Deus está ao seu lado pelo êxito do seu governo e também pelo prêmio interamericano de liderança. Prêmio este que só é concedido às pessoas que se destacam por sua contribuição ao desenvolvimento socioeconômico das Américas. O presidente Fernando Henrique Cardoso vem confirmando dia a dia que estamos no rumo certo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.